Olá, maltinha boa! Bem-vindos a mais um vídeo do CarOnline. Hoje trago duas motas muito especiais, muito especiais, que são cortesia aqui de dois seguidores e de uma malta amiga que me deixou... vai deixar, e eu não deixou porque eu não espentei nenhuma delas. Atenção! São duas ondas, uma DN01 e uma que é conhecida por Vultos, que são tão diferentes, tão diferentes, que eu não resisti a dar uma voltinha delas. Portanto, bora lá conhecê-las! E a parte mais extraordinária da Vultos, da MM4, é esta frente, que aparentemente era inspirada nos caças, foi esse o desafio da Honda, dos designers da Honda, fazer aqui uma coisa muito inspirada numa frente agressiva que faz lembrar um caça, e realmente faz. Mas, além deste espaço aqui bonito, isto depois também é aproveitável, porquê? Temos aqui dois compartimentos, que até tem uma ligaçãozinha de escara e tudo, e mesmo deste lado, também temos, não tem chave, mas dá para abrir. E portanto, temos a arrumação aqui à frente, na zona do caça. Esta mota, vocês não têm ideia, mas super baixa. Qualquer pessoa que se sente nesta mota, mesmo que seja um anão, chega com os pés ao chão. É super fácil de conduzir. E tem este aspecto, assim, meio aerodinâmico, que é extraordinário na estrada. É uma mota que já não se vê hoje em dia, já não se vende, mas que continua a ter um design mega futurista hoje em dia. É uma caixa dupla embreagem, tal como eu tenho na minha íntegra, e como tem também a DS, a DN01. Portanto, não temos embreagem. Aliás, nem sequer temos travão aqui nesta manete. O travão é de pé, tradicional, aqui do lado direito. E esta aqui até tem o banco do pé dura, que se pode pôr em pé e serve de encosto, para a gente ir numa posição absolutamente confortável nesta moto. Eu imagino que seja confortável por quem é além dela, mas deve ser. E a DN01, que é do amigo Carlos, que tem o canal Speedfire PT, passem por lá para ver, porque tem lá imensas coisas sobre esta moto, e se calhar é o sítio ideal para ficarem a conhecer mais detalhes sobre esta moto, do que propriamente neste canal, que vai ser uma coisa assim muito superficial. Esta foi, então, a primeira moto da Honda a ter caixa dupla embreagem, já é de 2008, era uma 700. A Vultos é uma 7,5, como a minha íntegra. Portanto, mas são muito parecidas a nível, se calhar, de performance e de potência barra caixa. Também super baixinha, o morcedor está super inclinado ali do outro lado, e que realmente vê-se que esta é um bocadinho mais alta que a Vultos, mas pouco, mas pouco. Também tem uma posição assim muito reclinada, o volante vem dali da torre de suspensão, cá para trás, e, portanto, temos aqui uma moto com alguns extras, mas que eu já vou falar depois, mais à frente. Tal como a Vultos, esta também não tem travão na manete, é aqui com o pé, e, portanto, toda a experiência de condução deve ser muito parecida com a Vultos. Apesar desta ter sido a primeira, deve ter aqui muito deste know-how, que passou depois para a Vultos. Mas acho que o melhor, se calhar, é mesmo experimentar. Agora, a dúvida, para já, para mim, é qual é que eu começo. Já vejo qual é que eu vou começar primeiro. Estou um bocado na dúvida de qual é que eu vou, se calhar. Vou fazer em 2008 e depois em 2014. Vou fazer isso, se calhar. Opa, tão bom. Assim, primeiro impacto, primeiro impacto, a moto é, opa, é muito diferente. O facto de a gente ir sentados e com o encosto de... ou encosto aqui nas costas, opa, dá-me logo aqui um relaxo totalmente diferente. Os espelhos têm ótima visibilidade. Eu vejo ali a Vultos atrás de mim de uma maneira, assim, muito fácil. Agora vai aqui ao meu lado. E, opa, estou a adorar a posição. Ela, pronto, tem o travão aqui de pé, do lado direito, ok? E os poesapés, ao contrário da minha scooter, eu vou muito melhor sentado nesta do que na minha scooter. Isso parece quase uma shopper. Tão inclinadinho que eu vou. E é muito mais baixa. E muito suave também. Portanto, esta é a 700. Só tem para aí... Sei lá... Em uns 48 cv, mais ou menos. É uma moto com 10 anos, não é? Me acelaram um bocadinho. Vamos embora. Que fixe, meu! Que fixe! Opa, esta posição, assim reclinadona, dá uma sensação de velocidade muito superior. É engraçado. E trava bem... Super segurinha. Tomba-se aqui bem de curva para curva. Agora, a grande diferença para a minha, sendo uma scooter, é que esta não protege o vento aqui das pernas. Portanto, aqui, todo o vento que passa aqui nas pernas, nota-se perfeitamente que ele vai aqui, porque não temos nada para nos proteger do vento. Que é uma das vantagens que a minha scooter tem. Mas esta tem tão mal escenário, tão mal escenário, que é muito diferente. É muito diferente. E mais uma vez estou a fazer um ensaio sem luvas. Desculpem lá, mas dá-me mais jeito depois para ligar. Põe em câmera a ligar, põe em câmera a desligar. E com as luvas, perde-se imenso tempo a andar a tirar a luva e pôr a luva. Portanto, perdoem-me por causa disso. Olha a vultos, olha a vultos. Ele vai tão reclinadinho. O tamanho do pneu do menino ali atrás é uma cena absolutamente deliciosa. E as posições de condução, aquela é um pouquinho mais exagerada do que esta. Mas é uma posição de condução mega diferente. É tão giro, pai. É tão giro. É uma experiência mega diferente que eu... É uma cena tão diferente que não se vê hoje em dia que o feedback da malta que vê estas motas pois é uma cena totalmente... Ficam pasmados, a ver. Olha lá, a malta olha para nós e diz O que é que são estes dois artistas? O que é que são estes dois artistas? De onde é que eles vieram? De que planeta é que eles vieram? Não sei. Agora, se calhar o que eu vou fazer é trocar de mota e experimentar a vultos. Queres ver o que aconteceu em 2014 e que se a experiência é mais ou menos parecida melhor, pior, não sei. Portanto, vamos experimentar. Vamos experimentar. A primeira sensação aqui na mota do Batman Portanto, temos um guiador. Ah pá, temos um guiador que é mais... É mais estreitinho. Pronto. Temos melhor visibilidade aqui porque realmente este painel é muito maior. Tem as coisas mais explícitas. Os espelhos são esquisitos. Estão aqui muito em baixo. Fazem-me lembrar a minha Forza. A minha Forza também tinha os espelhos fixos e não tinham assim muita visibilidade. Estes que por acaso têm boa visibilidade aqui para trás e ela, a Tati, que é a dona da mota que é pequenina e encontrou nesta mota a solução perfeita para chegar com os pés ao chão porque a mota é tão baixinha, tão baixinha que ela não tem qualquer tipo de dificuldade de andar com a mota de 250 kg a fazer manobras, empurrar para a frente, para trás, põe o pé, para, não sei o quê. Ideal. E realmente, pá, a mota é super baixinha. Temos aqui também à direita o travão de pé. Pronto, quando vamos a não ter aqui do lado esquerdo a manete para travar. Temos estas luzinhas aqui que são totalmente personalizáveis. Portanto, elas são... mudam de cor, tipo, conforme a personalidade elas estão querendo pôr e em função dos modos também. Temos o modo Sport, temos o modo Drive na mesma. Esta bota tem a mesma mesma tipo de motorização que a minha tem. Tem uma 7,5, com uma caixa de dupla embreagem. Todo o feeling destes controles são iguais aos meus. O que é engraçado. Portanto, esta absolutamente familiar. Agora, o que eu estou a adorar nas duas motas é o facto de termos um encosto aqui nas costas que vamos absolutamente... É tipo shopper. Vamos descansadinhos na nossa vida. Pá, é impressionante. Elas serem tão baixinhas. Dão-nos aqui um centro de gravidade a curvar. Elas têm uns sapatões atrás que são impressionantes. Pá, mas elas a curvar são absolutamente deliciosas, deliciosas. Eu estou a adorar aqui a experiência. Mesmo devagarinho, eu não sou um grande motar, não é, malta? Portanto, peço desculpa por não vos conseguir dar elementos absolutamente geeks de motas. Pronto, isto é uma experiência de um tipo que começou a tirar a carta... Tirou a carta há 2 meses e que anda de íntegra todos os dias no meio do trânsito e nada mais. Pá, mas é absolutamente engraçado. Vou fazer aqui uma outra passagem. Pá, é tão suave a mota, é tão suave, pá, tão bom. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Isto é a mota do Matman, literalmente. Pá, é tão ágil, tão ágil, tão ágil. Ela cai aqui para as colunas. Tem uma agilidade, apesar de ter aqui a chaco valente sentado numa íntegra, que é a minha mota, as sensações foram totalmente distintas. O que é engraçado, quando estava à espera de só o facto do centro de gravidade dela ser muito mais... Olha as vizinhas. Olha as vizinhas que engraçado, pá, altamente, altamente. Olha o cenário aqui do ADN01 e do amigo de Spitfire. Pá, é tão diferente. Não sei, isto no trânsito pode ser um problema a largura que ela tem para passar no meio dos carros. Mas como experiência de shopper, aos dias de hoje, isto é uma experiência de shopper, com scooter, com mota de... recreativa. Pá, é uma grande experiência. É uma grande experiência. Bem, maltei. É assim, foi só um bocadinho de contato e investiguei mais sobre estas motas porque, realmente, não há muito sobre elas na internet. Acho que há motas destas à venda em Portugal usadas. acho eu. Não quero também estar a afirmar com demasiada certeza. Mas, obrigado ao Spitfire PT por ter arranjado a possibilidade de a gente ensaiar aqui estas duas motas. Façam like, subscrevam, partilhem-se, curtirem, ele já lá vai à vida dele. E vou-me despedir aqui com uma gazada. Pá, e até para a semana mota. Tchauzão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri